Não diga que você não vem pra mim Não diga que esse dia tem um fim Já basta pra esclarecer, procure apenas entender Não te deixaria por nem mais esse dia enfim Não diga que não quer sonhar comigo Sonho quando te encontrei, teria sim Não esconda isso de você, se é certo que você vai vir Ou tudo acabaria assim, eu nem pude te beijar Se vá, deixa que eu vá Você não encontrará Ninguém para te amar como eu Hoje eu quis te encontrar Se o dia não terminar Ainda vou procurar você Se vá, deixa que eu vá Você não encontrará Ninguém para te amar como eu Como eu te amei Hoje eu quis te encontrar Se o dia não terminar Ainda vou procurar você Você Não diga que não quer sonhar Comigo Comigo No sonho quando te encontrei Queria sim Não esconda isso de você Se é certo que você vai vir Ou tudo acabaria assim Eu nem pude te beijar Se vá, deixa que eu vá Se vá, deixa que eu vá Você não encontrará Ninguém para te amar como eu Hoje eu quis te encontrar Se o dia não terminar Ainda vou procurar você Você Se vá, deixa que eu vá Se vá, deixa que eu vá Você não encontrará Ninguém para te amar como eu Como eu Como eu te amei Hoje eu quis te encontrar Se o dia não terminar Ainda vou procurar você Ainda vou procurar você Se vá, deixa que eu vá Se vá, deixa que eu vá Você não encontrará Você não encontrará Ninguém para te amar como eu Se vá, deixa que eu vá